Tudo bom? E aí? Tá entrando nesse vídeo? Vamos falar de Nicão? Vamos! Tá na hora de falar do nosso melhor jogador da temporada, do nosso grande ídolo, né? Já falamos de Teranj, já falamos de Abner, já falamos de vários outros. Chegou a hora de falar do Nicãozinho, sempre legal falar desse cara que representa tanto pro Atlético. Então chega mais, puxa a cadeira, se acomoda, porque aqui é conteúdo todo dia, o dia inteiro. Sejam muito bem-vindos, gente, ao canal Três Pontos e por aqui a gente fala do Clube Atlético Paranaense, o clube que mais cresce no Brasil e vamos falar do nosso grande ídolo, da nossa grande referência técnica, Nicão. Pra alguns Michael Vinícius, pra outro Nicudo, pra outros Nicanísio. E o Nicão é um cara que, pô, você é maravilhoso pelo Nicão, né? A gente tá vivendo um momento de tristeza mesmo, acho que o sentimento é tristeza sabendo que o Nicão não permanece ou a permanência dele sendo considerada muito difícil, muito improvável. E o torcedor do Atlético, ele vê cada vez mais seu grande ídolo se aproximando de outro destino. Acho que vai ser difícil até pro próprio Nicão, cara, é sair de casa em outra cidade, chegar no clube, parar o carro em outro clube, chegar em outro vestiário, vestir a camisa de outra equipe. Vai ser difícil pra ele, é difícil pra gente ver isso acontecer também, principalmente se for o caso de um clube brasileiro. Parece que o Palmeiras chegou junto aí, então é aquilo, né? Ciclos acabam, ciclos acabam e infelizmente até os ciclos bons acabam. Eu tenho até uma tatuagem que diz mais ou menos isso aqui, essa tatuagem que parece um simples zigue-zague. É só pra relembrar que o momento alto da vida, ele é só um momento entre dois momentos baixos. Mas por que eu tô falando isso, meu velho? Pra quem não sabe, o Nicão jogou no Atlético Mineiro, o jogo do Nicão fez parte de bons elencos do Atlético Mineiro, por exemplo, em 2012, não lembro se ele estava especificamente também em 2013, o elenco campeão da Libertadores. E a grande questão que eu quero trazer aqui é, hoje o Nicão é um grande ídolo da história do Atlético Paranaense, pelo menos pra mim, o jogador mais vencedor. Mas vocês já pararam pra pensar que o Nicão poderia ser o ídolo do Galo? Olha que doideira, mano. Olha que doideira. É que o Galo, como a maioria dos times grandes do futebol brasileiro, eles não têm algo que é necessário no futebol. Paciência pros processos. No futebol brasileiro se quer tudo de imediato, no futebol brasileiro se quer tudo na hora, no futebol brasileiro se quer tudo da maneira mais rápida possível. E no final das contas, o futebol não é assim, né? O futebol depende de processos, o futebol depende do lado humano. Nenhuma evolução humana parte de absolutamente nada. A evolução humana parte de alguma coisa, tá ligado? Não é algo assim, pô, vou estalar o dedo, as coisas vão começar a acontecer, esse jogador vai sair de um jogador X para um jogador 3X. Então, em muitos aspectos, os clubes acabam perdendo jogadores muito bons por causa disso. Tem um caso agora, que é um caso interessante, que é o Santos, cara. O Santos tá sondando o Aleph Manga, sendo que o Aleph Manga é revelado pelo Santos, tá ligado? Fez base no Santos. O Renato Kaiser, pra quem não sabe, fez base no Santos, no Vasco. Hoje o Vasco sem atacante. Então, o processo no futebol brasileiro, ele é muito imediato, ele tem que ser muito imediato. E eu acho que o Atlético é um dos clubes que foge um pouquinho da curva, apostando numa credibilidade maior do que acontece no CT do Caju. O Atlético acredita muito na sua capacidade de desenvolver jogadores. Porque, por exemplo, o Renan Lodi, que chegou no Atlético, não é o mesmo Renan Lodi, que saiu do Atlético. Saiu melhor. Saiu maior. O Bruno Guimarães, que chegou no Atlético, não é o mesmo Bruno Guimarães, que saiu do Atlético. Chegou melhor. Chegou maior. E existem vários outros exemplos. Pablo, o próprio Rony, sabe? Jogadores que foram vendidos por uma boa grana e que enxergaram no clube uma casa capaz de fazer com que eles chegassem em pontos mais altos da carreira. A gente vê isso até em negociações de mercado do Atlético. Como o Atlético é aquela vitrine que é capaz de botar o jogador em exposição, porque está sempre jogando os principais campeonatos, está sempre no nível mais alto de competitividade, mas também é aquela vitrine capaz de melhorar o jogador. E por que isso acontece? Primeiro de tudo, estrutura. Primeiro de tudo, estrutura. Você tem uma estrutura boa, você tem campos para treinar, você tem fisiologia, departamento médico para se cuidar, sabe? Então, você não está jogado ao léu, você não está abandonado. Segundo, departamento de futebol forte. Existem vários clubes que, por exemplo, ir para o time sub-23 é basicamente ser descartado. No Atlético, não. Ir para o sub-23 é você estar em evidência. O Atlético é um clube que busca autossustentabilidade. Isso é muito importante. É um clube que busca resolver os seus problemas com o que se tem em casa, sabe? É um clube que tem tranquilidade para trabalhar. É um clube que não vai ter torcida fazendo protesto na porta do CT ou imprensa fazendo pergunta que desagrada o jogador. Vocês não têm ideia como jogador de futebol não gosta de dar coletiva, de dar entrevista. Os caras acham um inferno, sabe? Então, o Atlético tem um cenário todo propício para esse cara trabalhar. Trabalhar com bons profissionais, bons analistas de desempenho, bons treinadores, bons jogadores ao lado dele. Enfrentar desafios grandes e crescer. Porque foi mais ou menos assim que o Nicão se consolidou. E o Nicão hoje é um cara disputado pelos principais times do país, times de fora. Ele teve um cenário ali em 2015 para pegar uma estabilidade maior, ter seus primeiros momentos. Até mesmo tirar alguns vícios que ele vinha de outros clubes, de outros cenários. 2016 foi o momento dele começar a ter as primeiras conquistas, com o título paranaense, indo para a Libertadores. Aí, 2017, a primeira Libertadores. Jogos fortes contra São Lourenço, contra Flamengo, contra a Universidade Católica, contra o próprio Santos. Aí, 2018, o primeiro grande título, mas a primeira grande crise necessária dá uma grande reviravolta. Mas o título, onde ele vai muito bem, desde o começo, em alguns momentos pega até banco de reservas. Mas, quando engrena, é uma peça muito importante, contra a Penharol, contra a Fluminense, contra a Júnior. O Nicão dá assistência para o gol do Pablo, lá em Barranquilha. Eu acho que esse é um dos lances mais simbólicos da passagem e de toda a idolatria que o Nicão tem no Atlético, sabe? É um lance ali que ele faz uma transição muito rápida, algo que não é rotineiro do Nicão. Não é algo que a gente costuma ver o Nicão fazendo e acaba gerando um gol, né? Aí, 2019, mais uma conquista e o Nicão é igualmente muito importante. Eu tenho até uma tatuagem do gol dele na remontada contra o Grêmio. Aí, 2019, um processo de reformulação que o Nicão fica e vira, talvez, a peça mais importante, a referência técnica ali, onde ele consegue ganhar um cenário de protagonismo, sabe? E, sendo o protagonista, em 2021, ele leva o Atlético a mais uma conquista com gols extremamente relevantes contra a Penharol, contra a América de Cali, contra o próprio Bragantino, aquele gol bizarro naquela final, né? Isso tudo vai construindo uma idolatria. Mas tem que ser aos poucos, passo a passo, sabe? O cara que foi uma peça coadjuvante em 2015, até para jogadores, por exemplo, como o Walter, em 2016 já virou uma peça de mais relevância, 2017, 2018 já era o Nicão, um grande coadjuvante, 2019 também, 2020 já virou o cara do time, 2021 já virou um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Então, a paciência vai construindo um cenário ali. A gente vê, por exemplo, um Galo emprestando um Guilherme Castilho. A gente vê, por exemplo, um Galo emprestando um Marquinhos, que é um jogador que eu acho muito parecido com o Nicão. Então, falta essa paciência, sabe? E o Nicão chega nessa final, numa Copa do Brasil, que ele vai muito bem. Mas muito bem mesmo. Sendo a referência técnica, sendo o cara que participa de gols, tanto na construção, como foi contra o Atlético-Guaniense, que foi o cara do pré-pass, da pré-assistência, o cara que estica o jogo, o cara que acelera, sabe? O cara que finaliza de fora da área, o cara da assistência para o gol do Christian contra o Atlético-Guaniense também. Aí, contra o Santos, vai muito bem, sabe? Porra, quase faz dois golaços aqui na arena. Talvez o melhor jogo, não, o melhor jogo foi contra o Flamengo no Maracanã. Mas o segundo melhor jogo de toda a campanha, o Atlético com um volume ofensivo muito forte contra o Flamengo. A gente viu que o comunicão desequilibrou ao nosso favor. E vai reencontrar esse galo, né? Aí fica a grande questão. Se o galo tivesse a paciência que o Atlético teve, o Necão poderia ser ídolo do galo. Mas que bom que não teve, que bom que o Atlético oferece para jogadores comuns o diferente no futebol brasileiro. Acho que isso é muito valioso. Isso mostra a validação do processo, sabe? A estrutura, o tempo, as oportunidades, as companhias. Tudo isso faz parte para a gente virar um jogador, virar um grande jogador. E se hoje a gente está falando do Necão, quem sabe daqui a alguns anos a gente não esteja falando de um Jader, de um Daniel Cruz. Até mesmo de um Abner, que eu acho que também é um jogador que passa por isso tudo. Ninguém faz futebol melhor no Brasil que o Clube Atlético Paranaense. Independente do salário que você paga para os seus jogadores, aqui a coisa é diferente, de maneira diferente. É o que eu falo para vocês. O Atlético muda vidas. O Atlético muda vidas. Forte abraço, minha rapaziada. É nóis.